Mônaco massacra o Estrela Vermelha e segue na parte de cima da Champions. O Mônaco conquistou mais uma vitória na fase de Liga das Champions. No Principado, a equipe atropelou o Estrela Vermelha por 5 a 1 e se mantém no pelotão de cima da competição. O grande nome da partida foi Minanino, autor de dois gols em bolo, single a Kingosha. Completaram o marcador com Nidialia, descontando para o serve. No outro jogo do horário, Mila bate o Clube de Brugge no San Siro. O triunfo colocou a equipe da Ligue 1 na liderança provisória da Champions com 7 pontos conquistados. Contudo, é muito improvável que mantenha a ponta até o fim da terceira rodada. Por outro lado, a Estrela Vermelha segue sem pontuar na 34ª colocação, podendo perder ainda mais posições na tabela. Na 4ª rodada, o Mônaco volta a campo na terça-feira, 5 de novembro. A equipe do Principado vai a Itália e enfrentar o Bolonha. Às 17h, o horário de Brasil vai ser um jogão. No mesmo horário, porém, na 4ª, 6h, o Estrela Vermelha terá uma parada dura. O Icélio recebe o poderoso Barcelona em casa. O time do Principado foi soberano em campo, dominando o Estrela Vermelha desde o início. A equipe se manteve sempre no campo de ataque, sem dar brecha ao visitante. O primeiro gol da partida saiu aos 19 minutos. Com o Minamino, o grande personagem do jogo, na única escapada mais perigosa do time, do Balcaz, na etapa inicial. O Iñadiei recebeu na área e foi derrubado por Guerreiro. O centroavante bateu no alto e deixou tudo igual. Zacarias foi no bem no meio do campo. O Estrela Vermelha recuou ainda mais e chamou o Mônaco para seu campo. E aos 48 minutos, o time da casa passou à frente e embolou no intervalo. O treinador colocou gol em gol, o que deu ainda mais força ofensiva. O massacre do Mônaco no segundo tempo, apesar do placar desfavorável, o Estrela Vermelha não saía de atrás. E via o Mônaco trocar, passe com dificuldade de penetrar na área e o jeito foi arriscar de longe. E assim, Cicicu marcou um golaço no ângulo de Lique, que nada pôde fazer. Com dois gols de desvantagem, o Estrela Vermelha se entregou. De vez, o Mônaco massacrou no restante do segundo tempo e chegou ao quarto gol. Novamente, em Minamino, após quase de embolo, embolou, é grande e chocado. De Akligoshi, que fez o quinto no último lance do jogo. No jogo, o atacante francês fez boa jogada e finalizou na entrada da área para sacramentar a goleada. Minha nossa senhora, hein, pessoal? Quem assistiu o jogo do Mônaco na França, como eu já declarei aqui, em todas as redes sociais, eu declaro que eu tosse para o Mônaco na França e você tosse para o time da França. Então, vamos lá.